Olá, boa noite pra você. Olha só, o Boa Noite Goiás de hoje está muito especial, nós vamos falar de turismo aqui no estado de Goiás. Nós vamos mostrar pra vocês que Goiás é destaque nacional no ramo de turismo. Eu sou Monalisa Carneiro e pra falar sobre as potencialidades do nosso estado de Goiás, quem está aqui comigo é o Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo. Fabrício, seja muito bem-vindo ao Boa Noite Goiás. Obrigado, prazer enorme estar com vocês aqui, deixo um grande abraço a toda a equipe e falar de turismo, falar de pautas positivas para o nosso estado, prazer estar com você. Fabrício, vamos começar falando de um prêmio nacional que você está concorrendo pelo Ministério do Turismo. Conta um pouquinho mais pra gente e já aproveita também pra pedir voto aí pros nossos telespectadores, pra gente trazer esse prêmio pra Goiás. Exatamente, Monalisa. Todo ano o Ministério do Turismo elenca várias categorias, né? Em 2019 nós ganhamos com carinho de cor a Coralina, o melhor roteiro de turismo do Brasil do ponto de vista de natureza. E esse ano nós estamos concorrendo, no caso meu nome, mas como secretário, como presidente da agência, na categoria política. Então é muito honroso pra nós, o governador ficou feliz, porque nós concorremos com mais de 500 pessoas, entre deputados federais, deputados estaduais, até senador tinha inscrito. E meu nome está entre os três primeiros colocados, dia 16, se Deus quiser trazer esse prêmio pra Goiás. Pra quem quiser votar, onde essa pessoa pode acessar pra trazer esse título aqui pra Goiás? Na verdade a votação encerrou sexta-feira, mas eu fiquei sabendo que teve mais de 15 mil votos, então foi uma eleição, quase uma eleição parlamentar. Eu brinquei com meus colegas, que são amigos meus, falaram, nós estamos parecendo políticos profissionais aqui. Pelo menos voto pra eleger pra vereador na próxima eleição já tem, hein, Fabrício? Pois é, foi um teste bom, agora tem que ganhar, não quero perder a minha primeira eleição, não. E teve meu voto, viu? Eu entrei lá, votei pra gente trazer esse título tão merecido pra Goiás. Obrigado, obrigada a todos. Fabrício, agora conta pra gente quais são as novidades deste ano de 2023 que você conseguiu trazer pro nosso estado de Goiás em relação ao turismo. Bonalisa, a gente é engraçado, quando teve a pandemia, e as pessoas que estão em casa nos assistindo, acho que podem testar melhor isso, muita gente, a pandemia foi uma tragédia completa, né, não do ponto de vista humano, que é o principal, mas também do ponto de vista do turismo, né. E as pessoas, depois que retornam do pandemia, as pessoas começaram a viajar próximo, né, e a gente sacou isso rápido, né, e eu falei pra equipe, vamos consolidar os mercados que já vinham pra Goiás. E quem que vem pra Goiás muito? São Paulo, Minas Gerais e Brasília, 90% do público são desses estados. Então a gente foi em feiras de São Paulo, mandei pessoal pra BH, pra consolidar, num raio até, a gente tem pesquisa, as pessoas estão viajando num raio até 300, 350 quilômetros de carro com a família. Então hoje, né, nós estamos crescendo três vezes a média nacional, dificilmente você vai, eu sei que você gosta de pirinópolis, de chapada, você não encontra hospedagem fácil fim de semana, até meio de semana, e a gente tá com um programa maravilhoso, eu vou apresentar pro governador em primeira mão pra vocês aqui, o ano que vem de lançar um programa de viagem para os goianos, um programa subsidiado, pra ele dividir em tantas vezes no cartão com a família, pra incentivar as pessoas em Goiás a circularem pelo estado, mas eu saio em 2023 com uma perspectiva muito positiva. Fabrício, muito bacana. Eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes com a Comissão de Turismo, a gente se encontrou em algumas viagens aqui no estado de Goiás, e o Pegadas no Cerrado foi algo que me impactou bastante, que tem, assim, mostra municípios que não são tão conhecidos, são destinos que as pessoas não costumam viajar muito. dentre esses destinos, com o seu trabalho, junto com a Comissão de Turismo aqui da Alego, vem investindo nessas cidades, quais os destinos, assim, você pode falar pra gente que ninguém conhecia e a partir de agora as pessoas estão conhecendo mais? É, eu queria deixar um abraço carinhoso aqui, meu amigo pessoal, o Coronel Adailton, né, presidente da comissão, uma pessoa maravilhosa, tem feito um belíssimo trabalho, deixa um abraço a todos os deputados em nome do presidente Brunsch, eu fico com ele ali embaixo agora. Isso é muito bacana, Monalisa, porque realmente nós temos destinos encantadores, eu gosto de citar a terra ronca. O Daniel Vilela teve lá recentemente, nosso vice-governador, junto com o deputado Alessandro, e ele me confessou o seu dor, eu nunca imaginava que eu fosse em Goiás, né, nós temos informações que Goiás perde pra China em termos de cavernas, então, pouco explorado. Aí você falou do sudoeste, quem não conhece uma cachoeira maravilhosa em Caiapone, em Piranhas, então, assim, se a gente realmente, e vale até, como você me despertou uma questão aqui, um desafio aí para as pessoas conhecerem destinos não convencionais, né, é claro que a infraestrutura ainda, às vezes, é carente, a informação e tal, mas eu afino pra você, o estado de Goiás realmente é magnífico, vale a pena a gente dar uma oportunidade de conhecer o nosso estado todo. E acaba que esses destinos, que são pouco conhecidos, eles não têm tanta infraestrutura, mas à medida que as pessoas vão levando mais investimentos, porque cada pessoa que viaja leva mais condições para essa cidade, crescer também e começar a ter uma rede de hotéis um pouco melhor para receber esses turistas, e também desafoga um pouco aqueles destinos como Caldas Novas, Pirinópolis, Chapada, que estão sempre muito lotados, né. Eu costumo dar o exemplo, Monalisa, de Portugal, né, para, ah, mas Portugal é internacional. Bom, Portugal era o patinho feio da União Europeia, praticamente 12 anos atrás, em 2008, para quem não se lembra, se você pesquisar no Google, Portugal foi até convidado a sair do bloco da União Europeia, porque desemprego, falências, e Portugal investiu aonde? No turismo. Eu estive em Lisboa ano passado, numa feira de turismo, levando Goiás, e eu fiquei impressionado como que a resposta do turismo é rápida, geração de emprego é imbatível. Eu falo, pessoal, o turismo gera mais emprego que a indústria e o agronegócio juntos. O turismo, geralmente, são pequenos negócios, famílias, e a maioria muito pequenos. Então, a gente pulveriza a riqueza, o turismo tem um caráter social muito interessante. O Brasil ainda não acordou para o turismo, a verdade é essa. Nós somos um bebê no turismo mundial ainda, mas eu acho que Goiás, governador, tem me dado gratidão imensa ao governador Primeira-Dama, toda liberdade, toda liberdade. Eu me lembro, quando eu entrei em 2019, eu me contava uma questão importante, eu falei, governador, quando chegar alguém de um partido de oposição, o que é que eu falo? E ele deu a risada, meu filho, recebe todo mundo, abraça todo mundo. Então, a gente vai encantando com o modelo de gestão, e isso, hoje, a gente está colhendo os frutos de tudo isso. As cachoeiras maravilhosas aparecendo aí. E você sabe onde é esse lugar? Esse lugar? essa é no Oeste. E se é em, eu esqueci, Morro do Pai Ná, eu não me lembro, não me lembro o nome, é a Cachoeira de Maré. São muitos destinos. Mas é no Sudoeste, eu acho que embaliza, maravilhosa essa cachoeira. Fabrício, e na sua opinião em relação à infraestrutura, o que ainda falta de infraestrutura aqui no nosso estado, para que a gente tenha mais pessoas visitando os nossos destinos? Assim, pessoas de outros estados, de outros países, querendo vir para Goiás para conhecer, como isso acontece no Rio de Janeiro. Um estrangeiro que chega no Brasil, ele quer conhecer o Rio de Janeiro. Como que a gente consegue caminhar para ter mais infraestrutura para receber essas pessoas? Olha, turismo é um negócio muito sensível, porque se eu não tenho estrada, não tenho turismo. Se eu não tenho segurança, não tenho turismo. Nem segurança pública nossa, a melhor do Brasil, a gente enche a boca para falar, porque para fazer turismo, precisa de segurança pública. Infelizmente, recentemente, teve um congresso médico no Rio de Janeiro, uma brutalidade absurda, coisas de matar uma pessoa enganada. Então, essas coisas jamais aconteceram em Goiás. Mas, para não ficar sem responder, sinalização, informação. Então, você precisa... Eu lembro que a gente conversou sobre isso em 2020, sobre sinalização. Você já vinha falando que era algo muito necessário. Então, continua sendo. Marisa, você chega no aeroporto ali à direita, na hora que você vai virar, você não tem uma placa. E eu já solicitei ali, é uma BR. Gente, vamos botar o aeroporto lá à direita. Essas pessoas não chegam. Então, eu já estou batalhando isso. Tem um projeto de lei da Dailton, que se for novas licitações, automaticamente tem que fazer sinalização turística. É devagarinho mesmo. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Bom, na época também, em 2020, nós conversamos muito sobre turismo de negócios, principalmente em relação à nossa capital, Goiânia. A gente vai ter eleições municipais ano que vem. Quais seriam as suas ideias, para que Goiânia também consiga ser um destino turístico, para que as pessoas consigam vir mais para a nossa capital? Monálise, nós estamos muito bem em relação à Goiânia. É impressionante como que essa cidade está crescendo. Tirando o eixo Rio-São Paulo, você também viaja muito. Você fala de Goiânia, as pessoas ficam encantadas, adoram a cidade, povo bonito, povo acolhedor, cidade segura, balada boa. Então, assim, Goiânia é um anxodózinho do Brasil, te afirmo. Estamos bem em eventos, estamos bem nos congressos de saúde, sobretudo, medicina. Agora, pelo amor de Deus, candidatos a prefeitos de Goiânia. Vamos olhar para o centro de Goiânia. É uma bela de uma pauta política, é uma necessidade pública, segurança, acessibilidade. Eu costumo, porque a Casa do Turismo Secretaria, eu convido todo mundo a tomar um café, falando isso, gente, isso aqui é de verdade, é um café que me arrumaram aqui, no Improvisa, e está maravilhoso. às 7h41 da noite, o Fabrício está tomando café, gente, sem açúcar, puro. Está maravilhoso. Vem tomar um café aqui da TV Alegre. Pode vir. Mas, gente, a Casa do Turismo está ali no centro, onde está a polícia, na Rua 4, com a Tocantins. Gente, é maravilhoso, quem não gosta de centro? Eu costumo falar, um dia me perguntar, o que você faz aí no centro? Não é simples, mas joga o IPTU lá para baixo, pega ali um corredor de quatro ruas, fecha, monta um condomínio com segurança, 10 anos sem pagar IPTU, bares, restaurantes, a população vem, a população do centro quer, os jovens querem morar no centro, mas, infelizmente, nossos políticos não acordaram ainda para o centro de Goiânia, que é uma bela pauta política. Já é uma dica aí para o nosso presidente aqui da Assembleia, deputado Bruno Peixoto, que a gente torce aqui, para que seja candidato a prefeito de Goiânia e já tenha aí uma super ideia para o centro, que realmente precisa de um olhar para lá. Você acredita que essa ideia de levar alguns barzinhos seria mais ou menos o que a gente tinha há uns anos atrás ali no setor Marissa, que acabou também desviando um pouco? Gestão do Paulo Garcia, Monalisa, eu sou um pouquinho mais velho que você, gestão do Paulo Garcia, do lado do Pequiras, do lado de baixo, a gente tinha essa ideia, não prosperou, mas a ideia que eu tenho alguns exemplos, Curitiba tem, imagina, quatro ruas sempre sendo fechadas, IPTU zero, incentivos e segurança pública. As pessoas, eu tenho um monte, amigo dono de bar, além de estar ligado aos bares e restaurantes, eu sou advogado de bar e restaurante há muitos anos e todo mundo quer investir no centro, porque o perfil do centro é um perfil de noite, um samba de raiz, um MPB, até o sertanejo, então a gente tem um monte de ideias, mas tem que colocar no papel, não é fácil, então vamos olhar para o centro de Goiânia. Fabrício, já tem mensagens aqui dos nossos telespectadores para você, olha só, boa noite Fabrício, o presidente é um grande gestor, essa mensagem é da Sirlene Franco, tem outra mensagem aqui também, as pessoas precisam conhecer as belezas de Goiás, Chapada, as cachoeiras são lindíssimas, essa mensagem é da Érica, bom, inclusive a gente tem um programa aqui na TV Alegre que chama Beleza de Goiás, que vem realmente para mostrar o turismo e as belezas do nosso estado. Exatamente, um abraço carinhoso às duas, se mandaram a mensagem, a gente tem que conhecer, é complicado, porque por exemplo, eu adoro praia, eu não entro na água, mas eu gosto de correr ele na orla e tal, mas eu não troco meu Brasil Central por praia, minha aviação, você vai a cidade igual a Maceió, que eu adoro, que está passando por problemas gravíssimos, da Braskem lá, da rua para trás é uma cidade, a orla é maravilhosa e depois são as problemas sociais, então assim, a gente tem que valorizar mais o nosso estado de Goiás, comida maravilhosa, estradas maravilhosas, segurança pública, então vamos viajar aqui, depois que viajou tudo aqui, vocês vão viajar lá pra fora. Fabrício, você viajou muito pra fora, inclusive, nesse ano, a gente conseguiu acompanhar um pouco essas viagens, o que você viu lá fora que dá pra trazer e implementar aqui em Goiás, em relação ao turismo? não analisa tanta coisa, eu fui em, esse ano eu fui, então ano passado, nós fomos no Amsterdã, Londres, o Adailton foi conosco, era Londres, é um negócio absurdo, a coisa, eu me lembro que a gente chegou no metrô, o metrô estava parado, eu falei, mas aqui não é pontual? Não, o metrô está adiantado, então nós estamos esperando dar o horário para sincronizar, então, a organização, eu acho que o plano diretor e a organização desses municípios é algo assim, impressionante, e eu dou o exemplo de Gramado, Gramado é um exemplo brasileiro, infelizmente também está passando por problemas, o prefeito lá é muito amigo meu, Nestor, mas Gramado, o plano diretor, cuida até da fachada da casa, valoriza as comunidades locais, eu acho que o ordenamento turístico, que Goiânia, por exemplo, poderia fazer um plano diretor só para o centro, eu acho que já seria uma grande valia. Bom, Fabrício, em relação, vamos falar um pouquinho também do Natal do Bem, que está acontecendo aqui do lado, no Oscar Niemeyer, e que também é uma forma para as pessoas conhecerem o Oscar Niemeyer, que é um lugar lindo, conhecer o Natal do Bem, e é um destino turístico, digamos assim também, cultura, turismo, como é que está lá e como é que as pessoas podem ter acesso ao Natal do Bem? Gente, eu sou suspeito para falar porque a gente, fomos uns co-criadores, vamos dizer assim, junto com a minha amiga Gracinha Caiado, setembro de 2021, ela me procurou, Fabrício, a Praça Cívica está toda arrebentada, eu preciso fazer o Natal, eu falei, então vamos fazer. Em dezembro saiu a primeira versão do Natal. A gente foi melhorando, a expectativa esse ano é de um milhão de pessoas, já passaram lá aproximadamente 250 mil pessoas, tudo de graça, todos os shows de graça, hoje acho que tem a apresentação da banda da polícia, estacionamento de graça, e a Gracinha usou uma expressão interessante, nossa primeira dama, que talvez é o maior Natal do Brasil, porque Gramado tudo é muito pago, eu não sei se você conhece Gramado, é muito caro o Gramado. Eu não conheço, mas eu tenho amigas que já foram, inclusive nessa época do Natal, porque lá é muito lindo, mas é tudo pago e tudo muito caro, né? Tudo muito caro, inacessível, eu dizia, porque ele é meio seletivo. E o nosso Natal só está ficando atrás do Natal de Gramado, nós contratamos uma consultoria de Gramado para fazer o Natal, a OVG contratou. Então, assim, tenham paciência com o trânsito, meus amigos, vão lá para o Natal, tenham paciência com o trânsito, leva suas famílias com segurança, zero de problema de segurança pública e tudo de melhor qualidade. Então, vale a pena, é um orgulho para nós, um governador da primeira dama, oferecer isso à população. E o Natal do Bem vai ficar no Oscar Niemeyer até que dia? Até o dia 6 de janeiro. Funciona de que horário? De 18 horas, 17 horas, meio de semana, 18 horas, fins de semana, até lá para as 11 horas, tudo muito bem funcionando lá. Vale a pena, se puder ir de Uber, é uma bacana, porque às vezes a pessoa quer tomar um chopin, tomar um vinho lá, ficar mais à vontade, mas vão ser muito bem-vindos lá no Oscar Niemeyer. É importante. E o bom é que o horário é bem estendido, né? Então, dá para você levar uma criança um pouco menor, dá para ir também com pessoas mais velhas, levar crianças maiores, porque, geralmente, quando esse Natal funciona só à noite, muito tarde, às vezes os bebezinhos ali, como meu sobrinho de um ano e meio, não conseguem ficar acordados. Inclusive, a gente tem que ir lá visitar, levar ele para conhecer o Natal. Olha, leva seus animais, a Mona Lisa sabe, deixa eu contar um negócio lá, tem o Oscar, o Niemeyer, a Bia, e chegou um outro cachorro lá. Ah, é teu novo? É, tem um quarto morador. Então, eu acolho todos os ex, Castro, e eles moram lá, e eu mandei fazer uma roupinha de Natal, vocês vão ver as cachorradas do Oscar Niemeyer, leva seus animais também, faz parte do processo lá. E a gente vai ter que convidar o João, né, que é o nosso mascote aqui da Assembleia, participa até de sessões plenárias aqui, o João tem que ir lá, é conhecer os amigos dele, o Oscar Niemeyer e a Bia agora? A Bia e tem um, que eu não sei o outro nome. Esse engraçado, chegou lá, com a cara toda cheia de machucada de pork spin. Aí os seguranças já me ligam, Fabrício, eu falei, manda pra veterinário, ficou internado, devolvi, já me deu uma coleira nele, ele é nosso. Ó, Fabrício, eu vou deixar um convite quando você sair aqui do estúdio, passar ali pra fazer uma foto com o João, porque vale a pena conhecer o João, o nosso mascote. Cuidado dos animais, né, Monalisa? Isso é muito importante. E eu vou levar o Maurício também pra conhecer o Nadal do Bem. Fabrício, agora vamos falar um pouquinho de pesca esportiva, que esse ano foi um sucesso, a gente teve alguns eventos de pesca esportiva aqui no estado de Goiás e a nossa pesca também tem sido um atrativo muito grande, né? Sim, olha, é impressionante, muito rápido a resposta da pesca também. Nós fizemos 14 torneios de pesca, você teve a oportunidade de ir, coisa assim, profissional, coisa de cinema. Agora fechou, não sei se ficou sabendo, lá em 3 anos teve uma só de mulheres, mulherada pescando e pescando bem mesmo, né? Ontem eu fechei a programação pra 2024, nós vamos aumentar o cenário de pesca esportiva, vamos pra São Paulo e vamos pros Estados Unidos e entender porque que os americanos estão indo lá pra Amazonas e Pantanal e não estão vindo pra Goiás, eu quero que os americanos venham pra cá gastar em dólar nas nossas pousadas. Nós temos boa estrutura de pesca esportiva, valorização das comunidades locais, que eu adoro o lado social, você conhece, então a gente leva coisa pras escolas, palestra, pesca esportiva, consolida-se no turismo, no meio ambiente, como também mais um fator de desenvolvimento do governador Ronaldo Caiado, que ele é apaixonado pela sustentabilidade, ele teve em São Paulo um evento, então fica a dica aí, quem quiser pescar com qualidade, com segurança, procura Goiás Turismo pra gente orientar vocês. Fabrício, o que eu achei muito interessante nas viagens que eu consegui acompanhar de pesca esportiva é que muitas vezes acontecem em municípios muito pequenos, então esse pessoal que vai pescar, eles levam muito desenvolvimento, emprego e renda pra aquela cidade, então isso ajuda muito também esses municípios que são tão pequenos, mas que ficam localizados ali na beira do Rio Araguá em lugares magníficos, né? Sim, e deixa muita riqueza, agora um lado fundamental pra gente não ficar estendendo muito a fala, porque é um assunto muito saboroso, eu recebi o vídeo de um pai, Monalisa, a gente vai na escola, é uma determinação minha, gente, não vamos fazer eventos sem recolher lixo, recolher cesta básica e ir nas escolas dar palestras, e o pai me mandou um vídeo, Fabrício, meu filho, um ribeirinho do Araguaia, meu filho chegou da escola e falou, papai, não é pra ficar matando mais o peixe como o senhor faz, né? Então, veja bem, eles são ribeirinhos, eles têm legalmente o direito de matar o peixe pra subsistência, né? Você tem exceções, mas isso me deixou bastante emocionado porque a gente está formando novas pessoas, com novas cabeças, com um novo entendimento de sustentabilidade, já que a nossa geração está meio que fracassada, pelo menos a minha fracassou, a sua ainda até salva alguma coisa, mas as escolas, em todas as ações da Goiás, turismo, de trilha, de voo livre, que é um outro assunto bem legal, que você tem que voar ainda, você acha que você não voa, eu vou levar você pra voar, que eu já voei. É, não, por essa experiência, a TV ALEGO ainda não me levou. Então, a pesca esportiva está dando grande exemplo, hoje, seguramente, é o maior destino de pesca esportiva do Brasil, o estado de Goiás. E pra gente ver mais um pouquinho, Fabrício, vamos acompanhar agora uma reportagem do repórter Rafael Mesquita sobre pesca esportiva aqui em Goiás. A pesca esportiva consegue levar educação ambiental e renda às regiões mais carentes e ribeirinhas. Em Goiás, a maioria dos pescadores regularizados é praticante do chamado pesque-solte, em que a vida do peixe é preservada. Além disso, o turismo associado à pesca contribui principalmente para a criação de postos de trabalho e demanda de serviços nas áreas de hospedagem e alimentação nas regiões em que a prática é realizada. Goiás é destaque nacional neste esporte. Motivo de orgulho para o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, e para o governador Ronaldo Caiado. É questão de entregar simbolicamente as camisas do governador o melhor destino de peças esportivas do Brasil. Governador, obrigado, Fabrício. Agora, dizer muito obrigado a você, pelo carinho que vocês receberam esse trabalho que o Fabrício tem feito. Com muita honra, com muito orgulho, eu quero deixar aqui o agradecimento do povo goiano a vocês que deram essa dimensão para o nosso querido Estado de Goiás. aqui nós temos cota zero, aqui nós respeitamos e vamos tornar os nossos rios cada vez mais atrativos para esse esporte. O governo de Goiás investiu em 2023 cerca de um milhão de reais nos dois maiores eventos voltados à pesca esportiva como forma de alavancar o setor no Estado, os circuitos goiano de pesca esportiva e os gigantes do Araguaia. Em 2023, Goiás celebrou uma década da lei cota zero. a legislação estabelece a proibição do transporte de pescado no Estado com o objetivo de combater a pesca predatória e incentivar a esportiva. A medida tem se mostrado eficaz como um símbolo da preservação ambiental no Estado. Bom, voltamos do VT e quem já está aqui conosco é o Guilherme Rigonato. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Boa noite, Monalisa. Boa noite ao presidente Fabrício. É uma honra poder participar dessa conversa e eu amei aqui muitas falas e já quero dizer, Monalisa, que eu vou destacar uma vez que é o caminho de cora. Eu acho que os goianos que não presenciaram esse momento ou não souberam o que aconteceu e vão gostar de ver como foi essa época. É, exatamente. Ó, eu vou, antes que a Monalisa saia eu vou deixar um desafio para os dois aqui. Maravilha. Sábado eu estou indo para a Jandaya. Jandaya tem uma rampa de voo livre maravilhosa. É mesmo. E a Guia-Sulida está participando do evento. Então fica o desafio para os dois aqui voarem num paratrike mais leve, entendeu? E vão filmar e passar aqui depois. Vocês vão cobrar dos dois também que eu já voei. Como é que é o nome? Paratrike? Paratrike é aquele de duplo que fica sobrevoando aqui o autódromo e tal. É um negócio bem tranquilo. É mais tranquilo. Não vai morrer não. Pelo contrário. Você tem coragem, Monalisa? Assim, eu brinco que eu tenho dois lados, né? A Monalisa CPF não vai nem ali na esquina. A Monalisa CNPJ quando eu estou trabalhando reportagem eu faço o que vier e vou sem medo, mergulho. Vocês estão em um dos maiores de turismo e natureza do mundo. Esse é um desejo meu, né? Nova Zelândia, Costa Rica e Goiás. Está aqui. Vamos, vamos. Então, pelo que eu percebi, já que ela está agora na Monalisa apresentadora, então está aceito o desafio. Está aceito o desafio. É, pronto, não tem erro, né? O Fabrício vai, se der tudo certo eu vou e você vai depois. Combinado? Que maravilha. Mas eu já fui presidente para testar. Já foi, né? Já foi, já vi. Ele vai em todas. Eu vou em todas porque eu gosto e eu sou aventureiro. Mas Caminho de Cora, gente, para quem não conhece, Caminho de Cora entre Goiás e Corumbá há 300 quilômetros. Nós acabamos agora, Guilherme, de entregar obras de infraestrutura. São mais de 400 placas de poesia, de infraestrutura. Tem banco para o pessoal sentar. Lá no Parque de Aragua tem até piscina para os turistas usarem. Então, gente do Brasil todo e até eu tenho pesquisas vindo diariamente no Caminho de Cora. Hoje nós temos mais de 60 empresas vivendo do Caminho de Cora. Olha só. Então, se você entrar no Instagram hoje, Associação do Caminho de Cora, alguma coisa assim, você vai escolher qual hotel você quer ficar, o que você quer comer, quer tomar uma cervejinha artesanal, quer comer um salame feito ali na própria fazenda. Que maravilha. Então, é uma experiência maravilhosa dentro do estado de Goiás. É, que é isso. Bacana. Monalisa, então, você vai nos deixar, já vai preparando então para ir jandar e cumprir o desafio do presidente. É isso aí, pessoal. Eu vou ter que deixar essa bancada aqui maravilhosa, mas foi muito bom poder conversar com você, Fabrício. É, a gente conhecer mais um pouco do que está sendo feito, né, aqui no estado de Goiás em relação ao turismo. Muito obrigada mesmo. E eu vou voltar ali, gente, porque a gente ainda tem muitos trabalhos legislativos acontecendo aqui no parlamento goiano. A casa não para. Então, eu vou deixar agora o Guilherme terminar de conduzir aqui essa entrevista com o nosso presidente da Goiás Turismo. mas eu volto com vocês a qualquer dia. Com muita certeza. Obrigado, Monalisa. E eu já aproveito para emendar, então, presidente, o caminho de Cora foi o primeiro ou existem outros que estão por vir? Guilherme, nós temos um trabalho, eu já anunciei para o governador, espetacular, né? Se você unir a cidade de Goiás como patrimônio mundial cultural, Distrito Federal e Chapada dos Veadeiros, você tem três patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco, né? Um raio de 1.200 quilômetros. Esses patrimônios mundiais interligando, o caminho de Cora é um dos pontos, chama-se caminho em Goiás, é onde os bandeirantes passaram, onde os índios passaram. Então, o nosso grande desafio agora nessa gestão do governador 24 e 25 é entregar nos modos do caminho de Cora 1.200 quilômetros de trilha passando por mais de 40 municípios todos sinalizados com internet, com empresas. e o que vai chamar de caminho em Goiás seguramente aí junto com a Palácio Tray dos Estados Unidos e Compostela um dos maiores caminhos de trilha do mundo. Mas essa ideia é maravilhosa até porque falando de trilha o que tem de pessoas andando de bicicleta hoje em dia é grande. O ciclismo em Goiás inclusive já tem trajetos aí famosos, né? Vários, vários. Tem um que é o que eu conheço porque eu não sou ciclista mas é um que o pessoal sai de Goiânia e vai aqui pro ladinho aqui de Goiânia num pastelzinho até esqueci eles chamam de trilha do pastel mas eu acho que é Santo Antônio de Goiás Santo Antônio e tem da coxinha também que é de Bela Vista isso, exato esse do pastel quem me falou foi um amigo que me chamou pra ele eu falei eu não dou conta são muitos quilômetros ele falou não, confia o pastel te faz chegar mas é isso mesmo cara nós fizemos uma pesquisa as pessoas eu tenho um jargão que eu copi do amigo meu que é a pessoa que tá lá com preguiça arrumando desculpa eu falei sai do sofá um grande amigo meu chamado Renato ele sai do sofá e vai e desce a oportunidade de fazer isso pedala um quilômetro pedala a gente tem pesquisas Guilherme que lá no caminho de Cora a maioria das pessoas tem mais de 55 anos que coisa isso é bacana nós estamos falando de 300 quilômetros sim porque as vezes nós estamos pensando só jovem que consegue então pelo que você disse agora você sabe que não se fala maioridade é a melhoridade melhoridade com certeza até porque vamos ser sinceros quem consegue organizar a própria vida para desfrutar disso é quem está aposentado que é ainda mais fácil tem mais tempo sim ali para 60, 65 talvez é uma ajuda a mais mas mesmo assim dá para fazer Igor Renato eu fiz quase 80 quilômetros olha só só que eu fui aos poucos são 12 trechos então você vai fazer um trechinho cara eu vou te falar um negócio o que é bom é que é dividido eu fiquei emocionado você vê coisas assim primeiro que é você com você mesmo com o cipró aquele momento que você precisa repensar precisa desabafar e aí não é natureza e é imbatível é diferente vale a pena inclusive eu quero fazer essa pergunta que está aqui que é sobre essa questão também de pessoas que queiram conhecer lugares como por exemplo cachoeiras cavernas porque tem pessoas que tem medo de fazer esse tipo de turismo até pelo risco vamos falar aqui Chapada dos Viadeiros nós temos aqui do lado Pirinópolis tem muitos lugares bonitos com cachoeiras e claro sempre tem aquele alerta dos rios não entra ou não pula de lugares altos dentro do rio sem saber se tem pedras no fundo tem sempre aquela precaução mas são lugares imbatíveis na beleza maravilhoso agora a informação é tudo Guilherme nós temos um problema gravíssimo no mundo Brasil muito porque Brasil é muito natureza quantidade de pessoas que morrem com a tal das trombas ou cabeças d'água eita ano passado morreu gente na Chapada as pessoas acham que é brincadeira em questão de segundos vem chove na cabeceira vem aquela água e se não machuca muito vem o falecimento a Goiás Turismo vai investir o ano que vem num sistema que não é barato que uma sirene toca quando tiver tromba d'água que maravilha dois quilômetros pra cima a sirene toca vai ser identificado porque realmente é uma questão de segurança agora tendo oportunidade a gente contrata um guia um condutor pessoa local entende do assunto vai cuidar da sua segurança vai dar a informação correta e no mínimo peça uma boa informação entra no Instagram da Goiás Turismo vai no Google a cachoeira está aberta quanto custa aceita dinheiro não aceita tem água não tem então são informações básicas o legal da cachoeira é que você disse bem aí o presidente tem lugares que é gratuito tem lugares que não é mas se você for na cachoeira aberta já vai ficar chocado com a beleza a tromba d'água seria um volume de água maior do que o normal imagina só a cachoeira é o final de um córrego ou de um rio vamos dizer assim ou pelo menos o ponto final lá imagina que dois quilômetros acima choveu e aí você não sabe se choveu aquele volume de água vem quando chega na cachoeira em questão de 10 20 segundos o volume triplica então tem fotos e vídeos na internet assustadores infelizmente mata muita gente não dá pra brincar tem que saber pelo menos é legal porque eu entrei aqui o senhor falou do Instagram da Goiás Turismo tá aqui só cachoeira tem uma aqui não é possível você quer Goiás? é verdade que isso aqui é em Goiás? olha só isso aqui olha beleza não tem nem como mostrar Jonathan será que dá pra focar aqui no celular? mas quem não conseguir ver aqui no meu celular consegue lá pelo Instagram da Goiás Turismo olha a beleza desse lugar Chapada dos Veadeiros eu acho que é Chapada que maravilha e tem muita cachoeira bonita não e assim uma cachoeira que ela entra por dentro das pedras que chocada tem uma cachoeira eu sempre falo a gente tem que divulgar sim pra mim a cachoeira mais bonita do estado de Goiás dos Marcos Braves chama Cachoeira do Label ela fica em São João da Aliança ela tem 187 metros de altura olha isso é surreal vale a pena conhecer igual ela tem várias mas algumas lembra daquelas imagens do Senhor dos Anéis é mais ou menos aquilo a água faz aquele véu branco caindo assim lá de cima e tirando que tira todas as coisas ruins do corpo os pensamentos ruins vai pra uma cachoeira a gente fica brincando ele fala assim você nasceu debaixo da cachoeira menino tem gente que fala mas é maravilhoso uma vez no ano tem que tomar um banho de cachoeira ainda mais em Goiás essa aqui é a questão eu conheço goiano o presidente porque assim pra quem está acompanhando agora Boa Noite Goiás você nunca visitou uma cidade no interior você não sabe onde você vive tem gente que já saiu de fora do Brasil e não conhece Goiás exatamente e é muito comum Guilherme antes de na ocasião que eu falei com a Mona Lisa eu fui em Londres esse ano e eu fiz uma reunião com os empresários consultores quando eu abri mostrei as belezas os caras ficam malucos da cabeça porque eles gostam de natureza e cultura eles gostam e a gente tem os dois elementos tanto é que o ano que vem nós vamos já um planejamento internacional para receber os nossos euros e os nossos dólares aqui para aumentar o PIB goiano então quer dizer que nós vamos receber dólar e euro aqui no Brasil eu fico maravilhado quando as pessoas dizem assim ah eu vou para o Havaí mas nós temos aqui o Rio Quente pelo amor de Deus tem gente gastando caro para ver água onde é mais tem outros destinos maravilhosos aí né só que o pessoal não conhece aqui e eu tenho uma notícia ruim infelizmente a gente tem que falar para as pessoas o preço de passagem aérea não vai abaixar o preço de passagem aérea é feito em dólar tem guerra envolvida que mexe com o câmbio verdade então se não comprar com um ano de antecedência esquece planejamento ou se não viagem de carro para o Goiás e está tudo certo é o melhor inclusive presidente o Fabrício Amaral é presidente da Goiás Turismo aqui eu estou com a minha esposa ela está me observando ali é ela que é a prudência na hora do roteiro você sabe que família que planeja a viagem vocês gostam de viajar caem na estrada gosta demais o problema é que a gente a gente gosta de natureza também mas ela tem medo de cachoeira ela um dia foi na Chapada dos Viadeiros ela até conta essa história que aí tinha noivos fazendo fotos lá e aí aconteceu um susto eles pensaram meu Deus do céu pensa já morrer na entrada do casamento que perigo então tem que tomar cuidado com a cachoeira mas leva ela para a gastronomia maravilhosa verdade no ópice de chapadas aí falou a linguagem dela e eu amo porque se você quiser vai encontrar coisa boa vai Goiás tem coisas maravilhosas eu estou até com uma lauda aqui a Heloísa está pedindo para eu soltar é sobre o governador Ronaldo Caiado que esteve nesta quarta em Brasília então é o seguinte a discussão lá foi o fundo de financiamento do Centro-Oeste eu tenho certeza que vai mudar a maneira de nós vermos aí o FSO para o ano de 2024 e de lá a Brunelli Portela conta para a gente todos os destaques vamos acompanhar Olá, boa noite nesse primeiro contornil sobre o governador Ronaldo Caiado em Brasília ele participou da 19ª reunião do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do Centro-Oeste logo em seguida ele se reuniu novamente com o ministro de Desenvolvimento Regional em Valdez 2 e eles falaram em coletiva sobre o que foi discutido nesta reunião vamos acompanhar oportunidade de desenvolvimento o governador Caiado tem ações realizadas em determinadas regiões do estado de Goiás onde as famílias as pessoas estão em desvantagem no processo de desenvolvimento e tem muito a ver com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional que a gente procura identificar esses polos essas regiões para incluir as pessoas no processo de desenvolvimento dois projetos importantes aqui rotas da integração que dizem respeito às cadeias produtivas locais como é o caso lá da região de Flores e irrigação então se você tem uma boa estratégia nisso tem comunicação direta com diminuição de emissões com combate a fome com geração de oportunidades então os dois projetos a gente tem interesse fazem parte da estratégia programática do Ministério obviamente que recursos seja do Estado ou da União a gente vai aqui compartilhando tem a bancada que apoia tem o governo federal que tem no seu discricionário sempre alguma coisa para invertir e é isso que nós discutimos aqui um passo a passo a ser seguido para trabalhar essa questão do barramento que viabiliza futuramente a irrigação e fortalecer o programa de rotas que Goiás já vem desenvolvendo Ministro ex-governador Tassé tem uma experiência enorme nessa área é um entusiasta da irrigação e nós estávamos mostrando a ele que o nordeste goiano ainda é um polo que nós precisamos de dar aquelas pessoas que estão lá sentadas de baixa renda que não conseguiram ainda uma condição de produção que realmente a gente possa viabilizá-los na estrutura que é da irrigação numa barragem no extrema famosa ali esperada por nós para que a gente possa incluir ali mais de dois mil pequenos agricultores assentados que não tem como desenvolver a sua atividade e pela proximidade com Brasília que eu mostrava ao senhor ministro 200 quilômetros daqui eles tem toda essa área consumidora também da produção da fruticultura que tem um clima próprio as mesmas características de petrolina e que tem uma capacidade produtiva acima da média e neste momento o governador Ronaldo Caiado participa de uma reunião reservada aqui no Senado Federal e logo em seguida ele vai para o Supremo Tribunal Federal onde ele também vai participar de uma reunião com o ministro Gilmar Mendes e é claro que nós vamos acompanhar toda essa agenda do governador Ronaldo Caiado desta quarta-feira aqui em Brasília inclusive até aproveitando aqui Fabrício Amaral que é presidente da Goiás Turismo também é conselheiro ali no FCO e nós sabemos que tudo isso pode proporcionar ainda mais facilidade para que Goiás cresça então presidente como que funciona na prática caso essa linha de crédito esse acesso se torna viável veja bem olha que situação eu estou lá no Nordeste Goiano com os IDHs mais baixos históricos do estado de Goiás tem o senhor João a dona Maria lá que não teve oportunidade da educação não está tendo oportunidade de emprego e lá tem primeiro que o turismo é a vocação do Nordeste isso é importante dizer é o comércio que traz o pessoal para lá tem cachoeiras tem cavernas em terra ronca então a gente entende que ali se investir no turismo a gente está nessa nessa percepção vai criar um grande pó de desenvolvimento o governador comentou sobre frutificultura que são pessoas que tem vocação para aquela atividade mas não tem conhecimento técnico não tem acesso ao crédito não tem garantias para dar impossível essas pessoas desenvolverem sem a ajuda do estado tem de ter aquele incentivo para manter os que já estão e puxar mais pessoas aliás esse é o papel do estado o papel do estado é fomentar essas desigualdades normatizar mas especificamente lá chama o seu João quanto o senhor precisa de 15 mil está aqui um consultor para o projeto o Senara a Ceapa enfim está aqui um consultor para monitorar o desenvolvimento do projeto e está aqui o dinheirinho para o senhor pagar do jeito que o senhor vai dar sustentabilidade para o negócio em linhas gerais eu estou dando um exemplo de forma mais didática mas é o que o governador está discutindo eu tenho um fundo constitucional ele é interessantíssimo ele ajudou muito o desenvolvimento do estado mas ele tem que chegar em quem precisa chegar de fato não faz sentido que ele é uma empresa pegar como já ocorreu 200 milhões de reais para uma gigante para uma gigante do agronegócio nada contra o agro pelo amor de Deus mas eu preciso desenvolver e cuidar das desigualdades regionais como o governador comentou é porque vamos colocar aqui da maneira direta o agro ele vai ter ali possibilidades maiores de crédito enquanto esse pequeno ele não consegue bater na porta do banco e um financiamento vir para ele ele tem a garantia da produção ele tem um consultor por trás então equilibrar um pouco essa balança e outra coisa os pequenos sustentam esse país os pequenos ajudam a alimentar o país então é uma visão muito sensível do governador na área social a gente às vezes não pensa mas assim um turismo pode ser um souvenir que nós podemos trazer de terra ronca um queijo de trança que seja na verdade são coisas simples que no final da conta vão pagar e detalhe nessa região lá do nordeste pede flores dá para produzir uva para vinho é mesmo no Goiás tem alguns lugares para quem não conhece região de Pirinópolis Cocalzinho Corumbá Ipameri Paraúna mais de 700 metros de altitude 8 meses de sol no ano e aquela região já está sendo procurada para algumas pessoas para produzir vinho e vinho em Goiânia é de ótima qualidade que maravilha então vinhas estão crescendo no nordeste goiano no nordeste goiano vai dar o que falar ainda isso aí é uma ótima notícia eu conheço já alguns sucos daquele suco de uva integral maravilhoso e também jabuticaba que Goiás tem abundância jabuticaba e tantos outros lugares e é claro tem que ter esse incentivo eu me lembro viu presidente Fabrício que nós tivemos um desafio do governador para o senhor bem ali no início de pegar cidades de Goiás que tinham vocação para ser turísticas e dar a elas essa possibilidade esse plano continua pelo que eu estou percebendo continua olha nós temos eu poderia citar várias para você mas vou dar um exemplo de uma cidade grande hoje em uma pequena Jaraguá que tem um grande polo de moda lá mas hoje o Jaraguá vive também do caminho de Cora olha só que ali é rota ela é para o parque estadual e do voo livre a rampa de Jaraguá tem uma das melhores rampas do mundo para se voar vale a pena o dia que tiver um campeonato vale a pena ir lá porque você vai cair o queixo de gente do mundo inteiro voando na rampa de Jaraguá é mesmo é então muito bacana isso porque é alternativa de desenvolvimento pelo turismo o voo livre ali é asa delta ultra leve geralmente o voo livre só só aquele da ah perfeito asa delta asa delta também mas basicamente aquele voo do paraglider e tem um voo muito propício Jaraguá Formosa e Jandaia são grandes rampas no estado de Goiás e Jandaia que eu estou indo sábado tem rampa de voo livre e está movimentando a economia e mudando a economia da cidade eu tenho certeza até porque esses esportes radicais eles atraem muito turismo gosta nós temos a logística terrestre e aérea é maravilhosa estamos no meio do Brasil verdade aeroporto internacional em Brasília aeroporto internacional em Goiânia então Goiás é tudo de bom Guilherme podia ficar a noite inteira aqui citando bons adjetivos para o nosso estado eu estou gostando porque você tem uma vocação impressionante para vender Goiás que bom parabéns eu mantenho emprego está na função corretíssima e é muito bom ouvir de alguém que é apaixonado porque você é contagiado eu não vou mentir não vou te ouvir não dá vontade de já planejar uma viagem vamos conhecer Goiás mais porque tem muita coisa acontecendo inclusive tem aqui obras de infraestrutura municipal estadual realizadas aí no Nordeste Goiano e mais investimentos para turistas nós temos aí uma série de acontecimentos o estado ele pontualmente vai colocando o que ajuda o comércio exatamente a gente está fazendo infraestrutura também Guilherme é um papel da Goiás Turismo também junto com a Goi Infra se você Trindade vamos dar um exemplo concreto foi um emenda deputada Flávia líder do nosso bancada ali no caminho de Trindade você vai observar placas novíssimas contando a história do caminho de Trindade agora a obra da Goiás Turismo eu passei por ali eu vi então está bacana a Avenida dos Romeiros ali a gente tem tudo né aí tem um caminho de Cora um caminho novo que a gente quer lançar com o governador tem obra em Caiapônia tem obra em terra ronca então pode ter certeza que a gente está investindo nunca se investiu em turismo no estado sempre foi a gente até é ruim falar mas sempre foi uma farra de dinheiro desperdiçado dessa vez não a gente está com política pública com entregas efetivas o resultado está aí todo mundo viajando os empresários felizes esse é o nosso papel com muita certeza são detalhes pequenos que às vezes vão transformar o comércio de alguém eu me lembro inclusive de um selo selo arte que falava de queijo artesanal aí a pessoa pensa assim ah mas só queijo artesanal pois é amigo Minas Gerais aconteceu no comércio do queijo então nós temos que pensar o seguinte parece simples para quem visita uma vez na vida mas nós sabemos que quem está ali vivendo o comércio recebe pessoas do mundo inteiro entendo a gente está fazendo muito queijo bom muito de todas as qualidades sobretudo na região dos Pirineus e tiveram oportunidade depois eu acho que vale a pena chamar a turma fazer uma degustação ao vivo do vivo queijo goiano agora você falou a língua do Boa Noite Goiás vamos ter que fazer aqui uma degustação ao vivo porque não então vamos fazer o seguinte tem uma matéria do Pedro Henrique Rabelo mostrando essas obras estaduais ali no Nordeste Goiano e a gente vai entender como tudo isso está apoiando o turismo os caminhões da Goinfra já estão prontos para começar as obras dentro da cidade de posse no Nordeste Goiano é o programa Goiás em Movimento que apoia os prefeitos na administração das cidades vou atingir praticamente 80% da cidade são 140 mil metros quadrados de recapiamento eu acredito que das cidades goianas posse deve ser que vai receber a maior quantidade o governador Ronaldo Caiado tem uma atenção toda especial aqui para o Nordeste Goiano e agora nós estamos fechando 240 municípios todos os municípios do estado foram contemplados com o recapiamento urbano então realmente é uma marca importante eu acho que é o reflexo dessa união depois a parada foi aqui em Guarani de Goiás 40 quilômetros de posse onde o governo assinou a ordem de serviço da pavimentação da G108 com uma extensão de 37 quilômetros e um orçamento de 72 milhões de reais levando benefícios para um grande polo turístico do estado de Goiás o parque Terra Ronca é uma riqueza natural que o Nordeste Goiano tem que precisa ser explorado vai trazer muito investimento no turismo na geração de emprego para a nossa região do Nordeste Goiano o Délico é empresário ele é proprietário de uma pousada que acolhe os turistas em Guarani de Goiás ele está ansioso para as obras chegarem o turismo de Terra Ronca tem um potencial enorme e esse asfalto é um sonho um sonho que vai transformar não só o Guarani vai transformar toda a região que aqui a gente chama região turística de águas e cavernas do Cerrado então esse asfalto vai trazer investimento vai trazer turista e nós como fazendeiro e empresário no ramo do turismo aqui da região a gente fica muito feliz ações do governo que estão melhorando a condição de vida da região Nordeste olha só para você ver eu amo viu o presidente Fabrício Amaral ver a carinha das pessoas que com pouco conseguem mudar a própria vida fazer comércio turismo porque a gente visita eles durante as férias eles esperam que todo mundo os visite um olhar de esperança né Guilherme engraçado a reportagem porque a gente está acostumado a observar desenvolvimento de malha rodoviária às vezes só para produção e tal mas para o turista chegar eu preciso de acesso de informação de segurança né então que bacana parabéns pela reportagem valorizando o turismo a gente agradece entrevistando um pequeno empresário com esperança de uma rodovia levar desenvolvimento para o seu destino e é legal dizer o seguinte como esse tem milhares de outros milhares vamos fazer uma conta aqui três pessoas quatro pessoas talvez envolvidas no negócio não são muitas nós temos oficialmente 10 milhões de pessoas com carteira assinada trabalhando com turismo no Brasil é mesmo é formal formal fora mais tantos milhões informais então seguramente hoje turismo é um dos maiores empregadores do Brasil com 8% do PIB nós estamos com 9.2% do PIB do estado de Goiás vindo do turismo Guilherme o que é isso que maravilha então dá para ter espaço de crescimento aí adoidado que maravilha é uma boa notícia porque assim vamos falar do destino o mais desejado do mundo Paris França a França inegavelmente tem aí o maior número de turistas todos os anos mas o que eles fizeram para ter essa estrutura tão sólida eu acho que nós podemos ir no caminho e claro valorização da cultura é algo impressionante deixa eu falar aqui do Festival Primavera que nós sempre temos que são coisas que mostram também o interior do estado e por que não falar cultura porque a artista goiana também atrai pessoas, espectadores para virem aqui para Goiás eu queria te dar uma notícia em primeira mão nós vamos lançar um edital eu estou brigando com a minha equipe lá para ser esse ano ainda um cadastro de artistas regionais na Goiás Turismo com cachês provavelmente até 50 mil reais e todo o dinheiro que a gente vou conversar com o governador todo evento do estado necessariamente tem que usar os artistas locais então eu tenho certeza que vai vamos movimentar do sertanejo do rock do samba quero fazer um evento de jazz na chapada vai no cadastro Goiás Turismo o artista é cadastrado e a gente vai contratar ele então isso é uma boa notícia para movimentar porque a gente vê o Gustavo Lime maravilhoso meu conterrâneo de Patos de Minas é meu amigo mas 99% são pessoas que estão tocando em barzinho estão precisando da oportunidade é esse que a gente vai valorizar nesse momento e é bom né talvez alguém está nos assistindo agora e queira já né com essa fala já se organizar para participar basta apenas você ter aqui o cadastro provavelmente na ordem dos músicos sim a gente vai organizar vai ser super acessível o importante é que ele vai ter um norte de atuação no seu estado agora sábado por exemplo vou fazer propaganda para ela não mas ela é um ícone em Goiânia Maíra nossa Maíra vai estar cantando em Jandaya e eu fico muito feliz das prefeituras estarem contratando os artistas locais para você ver que realmente faz diferença está acontecendo algo parecido no Natal do Bem agora são mais de 400 atrações e nós temos ali artistas goianos de todo tipo orquestra teatro dança perde a conta de quantos tipos de apresentações são valorizados né Guilherme recebendo pelo seu trabalho que a vida inteira se dedicou como eu te falei a grande maioria são pessoas que às vezes estão passando dificuldade então vai voltar naquele do papel do estado eu estou fomentando de fato quem precisa sim inclusive tem aqui o Fórum Legislativo do Turismo você esteve presente apresentando aí os resultados atingidos ao longo de 2023 como é que foi essa experiência e como que isso mostra o retrato que está sendo feito para que Goiás se torne uma referência de turismo Guilherme eu tenho que falei com a Mona Lisa mas vou registrar aqui a importância do deputado coronel Dailton um grande parceiro uma pessoa que eu tenho muito carinho apesar de ser da segurança pública de origem mas tem tratado com muito zelo o nosso turismo ele tem desenvolvido e tem desenvolvido muito bem e a gente é um grande parceiro ele está indo para Brasília semana que vem no fórum vai ter um grande evento de turismo nacional você me permite depois eu falo com a presença do presidente da república inclusive gente do Brasil todo legislativo na pessoa do presidente Bruno vamos valorizar o turismo tem vários deputados mandando emendas para o turismo isso é importante o Dailton consegue ter essa liderança a respeito de aglutinar gente de todos os cantos vieram vários municípios tinha mais de 100 municípios presentes aqui discutindo turismo no estado de Goiás que maravilha foi muito bom os 100 municípios todos de Goiás todos de Goiás nós temos 256 246 municípios 246, perdão 100 estavam presentes 100 estavam aqui ouvindo e interessados nas pautas que a gente estava discutindo perfeito vamos fazer uma coisa a Heloísa acabou de me avisar tem a fala do coronel vamos acompanhar o que ele disse exatamente sobre isso eu assumi a presidência da comissão de turismo em 2019 no início do nosso mandato e com a graça de Deus nós temos buscado descentralizar o turismo em Goiás e buscar qualificar cada vez mais em parceria com a Goiás Turismo o governo do estado em parceria com o SEBRAE Goiás e com as outras instituições inclusive com o público privado as instituições que gostam que praticam o bom turismo nós temos caminhado juntos e é nesse sentido que nós temos melhorado cada vez mais recentemente aprovamos algumas leis voltadas a reconhecimento como patrimônio cultural histórico e material e também reconhecimento gastronômico no estado de Goiás várias leis de produtos da nossa origem aqui do estado de Goiás que são reconhecidos e assim mais valorizados Goiás tem 246 municípios cada um deles dentro da sua vertente tem grande potencial turístico seja religioso seja turismo de experiência turismo ecológico todos os pontos que o turismo pode crescer o nosso estado de Goiás tem um campo de atuação e nós estamos aqui para isso para fomentar para valorizar cada vez mais os gestores municipais no sentido de melhorar a qualidade do turismo em Goiás muito bem colocado deputado coronel Adailto e é importante falar que tem a comissão aqui na casa como é que a comissão funciona até para incentivar esses projetos que já estão aí sempre propostos bom pessoal vocês que acompanham os deputados liderados pelo coronel Adailto que é o presidente da comissão de turismo tem várias comissões legislativas e tem a de turismo o Virmontes participa o Mauri participa o Alessandro Rosângela enfim com uma visão voltada para a produção legislativa do turismo Adailto está no estado todo leva a TV a Lego Monalisa viajou os colegas viajaram e a gente provoca Adailto estou precisando de uma legislação quer um exemplo prático Guilherme quando a gente dá esse exemplo de fora porque é emblemático muita gente ouviu falar em Las Vegas cidade dos jogos Las Vegas fica numa região absolutamente inóspita é um deserto quente e ali foi construído mas foi incentivado então imagina só você pegar a região Nordeste Norte e Nordeste do estado zerar imposto jogar lá a tributação incentivar com empréstimos subsidiados para o desenvolvimento do turismo guardar as desproporções isso quem faz é o legislativo mas nós já temos o nome a Las Vegas do Brasil a Las Vegas natural do Brasil mas é exatamente isso que as pessoas tem que entender que alguém pensou nisso um dia e claro não foi do dia para a noite um sucesso levou um tempo as pessoas aderiram a ideia houve muita luta para que fosse um sucesso a gente está brincando de Las Vegas mas a pauta dos cassinos provavelmente vai ser aprovada no Senado Federal olha aí vai abrir então um precedente muito grande vai e Goiás está muita gente de olho no estado de Goiás para abrir cassino aqui independente se concorde ou não é um fato e eu estou como presidente do Fórum Nacional de Secretários do Brasil todo Guilherme então a gente acompanha várias pautas nacionais em Brasília e isso é uma dessas pautas que provavelmente vai gerar milhares de empregos do estado também com certeza e diga-se de passagem é comércio entende demais vai começar a atrair gente todo tipo e tem que desmistificar porque vamos estudar vamos entender o mundo inteiro a maior loteria do Brasil é o governo federal então vamos gerar emprego e renda para quem gera emprego e renda de fato exatamente vamos colocar na mão de alguém isso e eu acho legal também dizer sobre toda essa questão que nós falamos tudo pode trazer algum tipo de comércio você torce para alguém o senhor torce para algum time eu sou apaixonado em futebol já joguei no Goiás lá atrás foi jogador do Goiás? foi jogador lá com os 13, 14 anos com o Daniel esse dia nós fomos jogar bola aliás eu tenho que falar que fomos jogar bola os secretários contra o Legislativo nós tomamos a cacetada logo na hora que foi jogar mas o Bruno o Bruno o presidente Bruno levou três profissionais nesse jogo nós vamos dar o troco ele não respeitou as regras ele não respeitou ele levou três que era profissionais mas tudo velho lá não tinha condições o senhor jogava em que posição no Goiás? eu jogava meio de canto eu joguei com o Fernandão olha só nós somos da mesma geração e eu joguei lá então eu sou Goiás mas eu sou galo mineiro maravilha claro mas eu queria muito todos os torcedores do Vila Atlético eu queria muito que os três estivessem na Serie A exatamente isso imagina só os três na Serie A e jogo no Serra Dourada porque a gente sabe que tem essa questão jogo no Serra bilheteria muitas pessoas tudo isso é comércio Guilherme eu falo pra você se os três times de Goiás estivessem na Serie A essa cidade ficaria ocupada nós temos mais ou menos 180 hotéis em Goiânia ah é esse é o número oficial é o número oficial legal nós teríamos 100% de ocupação de hoteleira 100% de ocupação de bares e restaurantes táxi Uber posto de gasolina boates tamanha o poder do esporte então fica o torcedor do Fabrício aí pros três times na Serie A o ano que vem exatamente no ano que vem 2025 2025 só o secretário César Moura que tá feliz uma hora dessa torcendo torcendo pelo dragão ai rapaz eu queria que os três estivessem na Serie A mas esse momento vai chegar quem sabe um dia quem sabe um dia mas do jeito que o secretário disse aqui é a verdade a Goiás Turismo inclusive ia ganhar muito com isso imagina São Paulo Sudeste vindo pra Goiás só pra assistir o time deles perder pro nosso por que não inclusive o César César não foi jogar a bola deixa a gente passar vergonha sozinho lá mas logo ele é foi eu, Daniel falou dos secretários aí vamos fazer a cobrança aqui talvez ele seja culpado dessa derrota nem passar carne pra gente ele foi é pra você ver como que coisas simples mudam o giro do estado talvez alguém esteja nos assistindo e se perguntando o seguinte eu quero entrar no comércio do turismo qual que é uma boa área que o senhor pode sugerir aqui até como alguém já está cinco anos atuando tem certeza que não é por acaso são cinco anos que deram frutos por isso o senhor ainda está aqui nessa pasta importante que é a Goiás Turismo e como presidente pode ter uma visão geral tem pessoas que pensam artesanato tem pessoas que pensam em hotel não sei o que eu vou falar da rede hoteleira tem pessoas que vão pensar e talvez em criar um ponto como tem aqui o Wake pertinho aqui de Goiânia tá saindo ali na Geo né Geo 020 Geo 020 você encontra ali o Wake tá ali o Wake Park você tem condições de fazer um turismo de algo diferente que é mais difícil mas tem para o senhor qual que é o ramo bom para entrar no turismo de Goiás uma boa pergunta gente duas eu vou citar dois pontos importantíssimos primeiro disparado natureza é mesmo natureza é o campeão se você montar hoje uma pousada de um quarto bem feito em Pirinópolis e em Alto Paraíso tem gente alugando por mil mil e quinhentos reais a diária olha aí a diária tem uma em Pirinópolis aqui que é isso aí natureza indiscutível e dentro dos destinos de natureza um novíssimo do Brasil que é o bem-estar e saúde gente então você vai para a Chapada hoje você vai para um spa além de curtir uma cachoeira você vai curtir um spa tem associações de massoterapeutas e tal eu falo que a minha esposa tem um spa aqui em Cane é do lado do Equiboard inclusive e é impressionante como as pessoas estão buscando contato com a natureza e com situações que cuidam de si próprios cuidar do corpo da saúde você vai fazer a trilha de cora coralina a peça por ti mas você quer voltar para a pousada receber uma massagem concordo ler um livro isso é uma tendência humana fica a dica de dois segmentos que quem quiser vai lá no Sebrae procura a consultoria que vai dar certo eu estou entendendo porque está fazendo sucesso esse segmento geralmente nós tiramos férias você chega mais cansado que você saiu eu não sei se já aconteceu comigo você tem que tirar férias das férias está errado isso você sabe que o secretário do Caio não tira férias não não tira só o Reginaldo Júnior que eu fiquei sabendo que está de férias os outros não tiram não está descansando que maravilha eu acho o máximo até porque é o seguinte vamos falar a verdade quem trabalha com o que gosta está sempre de férias está sempre de férias exatamente com certeza por isso que você está cinco anos um beijo no coração do meu amigo depois ele tem que contar para nós onde ele foi que aí ele pode divulgar ainda mais Goiás vou descobrir vou descobrir fofocar para vocês com muita certeza deixa eu agradecer o carinho da participação do nosso presidente da Goiás Turismo Fabrício Amaral ele que inclusive está cinco anos nessa pasta e eu tenho certeza que vai continuar trazendo cada vez mais boas notícias falamos aqui de um prêmio que ele ganhou inclusive do projeto Caminho de Cora e eu acho que vem mais um prêmio aí com esse novo caminho pois é vamos ver nós ganhamos em 2019 um prêmio nacional com Caminho de Cora e eu esse ano 2016 eu fui indicado o Fabrício secretário como prêmio da parte governo político então estava falando para a Monalisa se a gente se a gente levar aí é como se fosse o melhor secretário ou o melhor político de turismo do Brasil mas isso não é para o Fabrício é para o nosso trabalho para o nosso time de Goiás que eu faço com muito orgulho com muita responsabilidade aí o senhor diz tudo como já dizia Michael Jordan conhece Michael Jordan? Michael Jordan ajudou o turismo nos Estados Unidos Michael Jordan dizia seu talento sozinho ganha partidas mas o time ganha campeonatos exatamente parabéns parabéns mesmo por exemplo por acaso o senhor está cinco anos nessa pasta e vai continuar por favor retorne para nós falarmos ainda mais quando surgirem aí o caminho vai se chamar Caminho Goiáses Caminho Goiáses a cidade de Goiás até Cavalcante 1.200 quilômetros vamos preparar nas pernas aí gente para vocês fazerem esse caminho um dia vamos embora e teve reportagem naquela Avenida dos Romeiros na caminhada Trindade o pessoal da TBC estava morrendo repórter não estava aguentando mas isso aí é porque a gente está com falta de caminhar vamos para o Caminho Goiáses vamos fazer muito obrigado e vamos ganhar o prêmio de maior trilha vai ser da América Latina ou do mundo? olha 1.200 quilômetros a gente perderia para a Palácio Autreja dos Estados Unidos tem 3.000 quilômetros mas igualaria-nos ao famoso caminho de Santiago de Compostela do Paulo Coelho quem não leu o Paulo Coelho lá atrás então a gente fica até eu acho que merece até uma segunda para respeitar o horário de vocês aqui para a gente explorar depois o que é de fato uma trilha traz umas fotos traz uns depoimentos para a gente até ensinar aqui o que é a trilha aqui as pessoas às vezes entram tem um pequeno bosque e acham que aquilo é trilha mas tem as características nós temos 30 segundos aqui mas com certeza até mais por favor eu levei um amigo meu que estava com um problema de depressão e muito triste e eu falei vamos fazer uma caminhada chegou lá o caminho todo era 22 saí de Pirinópolis enfim até um distrito de Rádio Holândia deu uns 20 quilômetros faltava 2 quilômetros mas realmente o sol dica de trilha tem que sair 5 horas da manhã que começa fresquinho começa depois seu rendimento vai lá para baixo deu 20 quilômetros ele meu joelho está doendo meu joelho está doendo eu falei então para você não vai porque eu percebi na verdade não tinha nada de joelho ele se emocionou começou a chorar olha só e eu deixei eu percebi aquele momento que era dele na natureza a gente estava em um lugar lindo na beira de um lago com os eucalipos e tal à noite nós fomos para a pousadinha tomar uma cerveja que faz parte daquele momento com certeza e ele foi me confidenciar que aqueles 20 quilômetros representaram muito para ele de momentos de depressão de conflitos pessoais de conflitos com a família conversando com gente na beira de uma cerca que estava vendendo essa água então o caminho tem esse poder também e outras tantas histórias que a natureza o convívio com as pessoas simples tocam o nosso coração fica uma sugestão aí não essa fala para mim já diz por que esse caminho vai ser um sucesso porque vamos concordar em algo nada melhor do que o contato com a criação a natureza para você ver a grandeza das coisas e se conectar com Deus e falar realmente Deus existe é maravilhoso é maravilhoso e nesse mesmo oportunidade que me deixa assim profundamente feliz eu encontrei uma família muito pobre no meio do caminho um cachorro até muito magro eu gosto muito de animal e eu chamei eles e tal e eles estavam vendendo água né e aí eu sou empresário então a gente por que você não faz isso faz assado e o senhor falou assim meu filho eu costumo ganhar 60 reais por dia roçando o pasto meu Deus e eu estou ganhando dobro vendendo água olha só eu falei o senhor pode ganhar três vezes mais vendendo queijo vendendo café fazendo artesanato e aquele brilho no olho das pessoas eu falei cara é isso que vale a pena né que o governador primeira dama fala muito bem estou cuidando das pessoas as coisas estão valendo a pena estamos no caminho certo com a trilha com a coisa relativamente simples a gente tendo a oportunidade de mudar a vida das pessoas meu Deus eu já quero esse programa só para falar da trilha Goiás vamos fazer vamos reservar esse tempo aqui depois para nós falarmos esses detalhes e mais uma vez parabéns eu até acho que assim é essencial a gente trabalha mas é preciso às vezes parar pausar um pouco um dia que seja talvez a pessoa diz assim minha amiga eu não tenho tempo preciso trabalhar pois é então por que não você conhecer as riquezas do estado e trabalhar com isso ganhando dinheiro com isso né exatamente você me falou de experiências de fora a manualiza que me perguntou eu fui em Amsterdã em Amsterdã de um modo geral as pessoas trabalham 30 horas por semana é mesmo é e eu perguntei sobre a produtividade e a produtividade fez aumentar eles diminuíram a carga horária e aumentou a produção a carga horária a produtividade aumenta então você vai para o parque você vai cuidar da sua saúde mental e eu acho que o Brasil está passando da hora de fazer isso e Goiás tem essa cereja do bolo da natureza da cachoeira da comida típica da tradição para cuidar da mente cuidar do coração e realmente cuidar do que vale a pena obrigado pela oportunidade é um carinho muito grande sempre estar com vocês alegria nossa alegria eu vou até estender aqui Elvis Moraes um grande abraço do seu amigo que estou assistindo o programa e logo logo estarei aí com vocês perfeito obrigado pela participação de quem manda mensagem ó já quero deixar aqui o presidente da Goiás Turismo Fabrício Amaral para retornar e falar de todos esses caminhos e o desafio está aceito nós vamos lá pular como é que é o nome? Paratrike esse aqui em Goiânia é tranquilo esse é mais fácil eu vou com você pronto vamos colocar uma câmera depois para a gente vir junto e mostrar para o pessoal que você realmente foi e eu não vou deixar mentir não viu gente pode deixar vai ser valendo né não vai ter como é que é dublê não não vai ter dublê não está mais que topado eu quero é que a gente faça isso depois a Goiás Turismo pode colocar um selo nós podíamos criar um prêmio viu prêmio da Goiás Turismo o goiano que mais conheceu cidade do estado vamos embora vamos achar isso aí não vamos presidente é bom ou até de repente Guilherme aqui em todos os entrevistados sim uma pequena participação de qual o seu lugar maravilhoso a sua experiência maligrosa no estado de Goiás gostei faz todo sentido seja na comida na festa na cachoeira sim com muita certeza vamos colocar isso aí e eu já ia dizer o nosso repórter o Pedro Henrique Rabelo mas roda o estado inteiro fazendo a reportagem igual todos os repórteres da nossa equipe mas de repente a gente até acha ele fala assim qual cidade você não conheceu do estado vamos lá vamos conhecer todas sem exceção é isso aí um forte abraço para o presidente Fabrício Amaral se alguém quiser saber mais da Goiás Turismo tem o Instagram Instagram nosso tem o meu pessoal a gente fica ali do lado do centro de convenções tem um artesanato lindo lá vai lá na casa do turismo que a gente vai receber vocês com todo carinho com muita certeza um forte abraço presidente Fabrício Amaral e claro a gente continua aqui dando notícias então eu encerro a minha conversa com ele já colocando aqui comissão de turismo está atuando no desenvolvimento do turismo goiano então o presidente da comissão que é o coronel Adaiuto que falou isso falou algumas coisas e deixa eu falar da confraternização de comunicadores que aconteceu no interior a reportagem de Rafael Mesquita acompanhe foram cerca de 200 profissionais de imprensa representados na confraternização de fim de ano do governo do estado com os veículos de comunicação do interior de Goiás o evento aconteceu no Palácio das Esmeraldas o governador Ronaldo Caiado e o vice Daniel Vilela afirmam que é preciso valorizar o trabalho feito pelos profissionais representa dizer muito obrigado representa o reconhecimento que eu tenho por toda essa classe da importância que tem os veículos de comunicação do interior do nosso estado são eles que gozam da credibilidade da população do interior são ouvidos naturalmente quase que diariamente o assessor especial da agência Brasil Central Cláudio Vincier conhece bem a importância do trabalho realizado pela imprensa do interior do estado ele encaminha diariamente as emissoras do interior as matérias produzidas pela TBC e RBC Vincier afirma que esses veículos conseguem fazer com que a informação chegue a toda a população de Goiás a população hoje tem acesso a todas as informações porque as emissoras usam esse material a associação goiana de rádios comerciais no estado representa 80 emissoras de Goiás espalhadas em 70 municípios a maioria de cidades do interior o presidente José Luiz Martins destaca o alcance dos veículos de imprensa em todo o estado a rádio no interior ela representa entretenimento informação e uma interação muito direta muito próxima ali com a comunidade realmente muito importante a comunicação anunciar tudo aquilo que está sendo feito até para que você acompanhe essa informação tem que chegar e olha só o presidente saiu aqui agora o Fabrício Amaral mas ele estendeu um super abraço para o nosso querido Paulo Berings Paulo Berings que não pôde estar aqui hoje mas que com certeza vai estar conosco aqui durante o programa amanhã e você que está acompanhando o Boa Noite Goiás fala a verdade nós amamos o nosso apresentador Paulo Berings eu tenho certeza que ele vai estar aqui e é uma honra para mim estar nessa bancada do Boa Noite Goiás estender aqui meu agradecimento ao mestre que ensina comunicação você acabou de ver aí o encontro de comunicadores e com certeza um comunicador como o Paulo Berings inspira muito essa vida de trazer a notícia de fazer o que nós fazemos bem aqui no jornal Boa Noite Goiás e deixa eu falar então de um esquema que foi desmontado porque nós tivemos uma fraude contra uma instituição financeira nada de novo até aí mas o que nós sabemos é que é um desvio de uma alta quantia e os lobistas aqueles que estavam fazendo o esquema tiveram aí a interceptação da polícia civil vamos conferir o golpe aconteceu em 2022 durante nove meses uma família usava CPFs falsos e subtraiam grandes quantias de uma instituição financeira era um grupo familiar todos já envolvidos com crime de estelionato todos com diversos CPFs tem um que tem oito CPFs em seu nome e esse grupo eles identificaram que havia uma falha de comunicação entre uma instituição financeira específica e uma maquininha de cartão que quando utilizando o cartão dessa instituição nessa maquininha após fazer a compra no dia seguinte o limite voltava restituído ao cartão então diante dessa informação como eles tinham vários CPFs eles começaram a pedir cartões dessa instituição em nome desses CPFs falsos começaram a abrir empresas de fachada ou cooptar terceiros também que possuem empresas para pedir essas maquininhas de cartão aí começaram a passar esses cartões nessas maquininhas específicas pedir o adiantamento do valor passado e no dia seguinte fazer a mesma coisa e essa falha durou por cerca de nove meses no ano de 2022 e com isso eles conseguiram oferir 10 milhões de reais em detrimento dessa instituição financeira com a organização criminosa a polícia apreendeu máquinas de cartões veículos e outros objetos a investigação continua para identificar outras pessoas que podem estar envolvidas no esquema o grupo deve responder por estelionato lavagem de dinheiro organização criminosa e falsidade documental havia outras pessoas não familiares que foram presas que foram essas pessoas cooptadas por exemplo donos de empresa que eles pediram para essas pessoas mostraram como funcionava o esquema pediram para essas pessoas solicitar maquininhas dessa adquirente específica e começaram a passar os cartões nessas empresas desses terceiros então há terceiros presos também no Brasil tudo essa instituição teve cerca de 150 milhões de reais de prejuízo em relação a eles foi pedido sequestro de bens adquiridos com esse golpe bloqueio de valores em conta enfim mas o prejuízo desse grupo específico foi cerca de 10 milhões de reais muito bem a primeira dama e também presidente de honra da OVG Goiás Gracinha Caiado foi homenageada nesta quarta-feira durante esse encontro anual de gestores municipais Sabrina Monteiro esteve presente e pode contar todos os detalhes para nós neste primeiro dia do encontro anual de gestores a primeira dama de Goiás Gracinha Caiado e o vice-governador Daniel Vilela estiveram presentes com outras autoridades em discurso o vice-governador falou da importância de uma boa gestão das cidades e das ações do governo que atendem as demandas da população ele parabenizou os prefeitos dos municípios goianos me sinto inclusive despreparado para dar conselho a vocês prefeitos porque ninguém mais do que quem vive a prática sabe dos desafios do sacrifício das dificuldades que é ser prefeito e ser gestor público a primeira dama e presidente de honra da organização das voluntárias de Goiás foi homenageada ela recebeu o prêmio Iris Rezende Machado como reconhecimento pelo trabalho na área da assistência social essa homenagem é grandiosa grandiosa por receber dos prefeitos e levar o nome do grande político que Goiás teve que é Iris Rezende Machado quero agradecer aqui a Haroldo a todos os prefeitos e prefeitas que aprovaram o meu nome e dizer que recebo com muita honra mas acima de qualquer coisa quero trabalhar cada dia mais porque recebo com muita responsabilidade o maior evento municipalista de Goiás começou nesta quarta-feira desde as oito da manhã dezenas de gestores que buscam elevar a capacitação profissional participaram do encontro no centro de convenções feira de exposições apresentações culturais e o destaque para gestão eficaz com participação de prefeitos secretários municipais e gestores é sempre é um desafio justamente porque os recursos são escassos principalmente nos pequenos municípios porque as demandas são as mesmas dos grandes municípios no entanto não tem recurso suficiente para atender toda a população naquilo que ela necessita então essa parceria entre o estado e os municípios ela veio está vindo em boa hora sempre era uma obrigação mas nem sempre os governos cumpriam como agora está cumprindo o nosso governador Ronaldo Caiado que chega na hora junto conosco para sanar essas demandas a programação do encontro reúne abordagens sobre gestão pública são mais de 30 palestras com especialistas do ramo os temas vão desde como obter recursos financeiros até as novas leis de licitações o horário começa a partir de manhã das 9 horas até as 18 horas amanhã ainda vão ter em torno de 18 palestras na dia de amanhã importante todos participar conhecer as dificuldades que os municípios vão ter preparar a equipe para o reto final as condutas vedadas que o ano que vem é um ano eleitoral quais são as dificuldades que o prefeito vai passar e não pode fazer então buscar alternativas inclusive poder levar mais recursos para os municípios para essa lançar deixa eu mandar um super abraço aqui para o querido Daniel Daniel está ali no setor já nos acompanhando viu aqui a nossa entrevista com o presidente da Goiás Turismo Fabrício Amaral inclusive está mandando aqui ó boa noite Goiás sucesso no setor já ó que maravilha saber que você nos ouve daí amigo um abraço para você um abraço também para o Luiz Albino todo mundo que nos acompanha nesse momento e ó para quem passa ali na Avenida Independência a obra de recapiamento do asfalto está com certeza trazendo um grande transtorno quem passa ali pelo trecho leva quase hora para poder andar um pequeno trecho não é fácil e nós vamos entender melhor como estão as obras por lá quem passa pela Avenida Independência todos os dias já percebeu que o trecho está sendo revitalizado as obras começaram em novembro e vem causando muitos transtornos pela falta de agentes de trânsito no local tem que ter sinalização tem que ter alguém da MT aqui para poder orientar as pessoas são vários pontos de Goiânia que estão sendo revitalizados de forma simultânea a previsão é que as obras sejam concluídas na segunda quinzena de janeiro até lá o motorista vai precisar sair mais cedo de casa e ter paciência no trânsito horrível uma verdadeira bagunça estou indo fazer um exame ali pelo visto já perdi qualquer horário do dia está dessa forma estou indo trabalhar já estou quase uma hora no trânsito e não estou nem na metade do caminho escalou gasolina gastando mais parada gasolina já está cara pra caramba então está ruim né de acordo com o projeto serão construídos cerca de 12 quilômetros de asfalto considerando as pistas nos dois sentidos até agora a prefeitura por meio da secretaria municipal de infraestrutura urbana executou somente 44% das obras muito bem a nossa produção entrou em contato e em nota a secretaria municipal de mobilidade informa que não é responsável por sinalização de obras é previsto em contrato que a sinalização é realizada pela empresa que executa as obras e ainda acrescenta que também tem que ter alguém para orientar os motoristas essa é a nota deixa eu falar sobre a escola de governo é isso mesmo nós temos aí o estado abrindo novas turmas de pós-graduação e o curso vai atender servidores efetivos comissionados e você que quer fazer parte fique atento a tarde desta segunda-feira foi de emoção no auditório Mauro Borges servidores da turma de pós-graduação em gestão pessoas e inovação do governo de Goiás comemoraram a conclusão do curso a ocasião foi de agradecimentos a alegria tomava conta dos formandos quando eram chamados para receber o certificado um ano e meio de estudos de muito aprendizado muitos momentos de trocas com os professores com os colegas de vários órgãos com certeza esse curso trouxe um crescimento profissional muito grande para todos nós que participamos muito importante esse momento especialistas na área estão muito felizes felizes mesmo acho que a cada dia mais com a capacitação com a qualificação a gente consegue aproximar da sociedade entregar aquilo que é a nossa função a função do servidor público que é a CIVI a sociedade a escola do governo possui um programa de pós-graduação feito especialmente para servidores efetivos e ativos do poder executivo a primeira turma começou em maio de 2022 40 alunos foram chamados para o curso de 400 horas a escola de governo dá um passo importante para ganhar reconhecimento nacional por ser uma escola que oferece um curso com essa qualidade curso ofertado inteiramente a partir de professores integrantes do corpo de servidores do estado professores altamente qualificados e que os alunos ao longo de 18 meses tiveram a imersão intensa em conhecimentos especialmente em gestão de pessoas e processos e que ao final todos esses alunos egressos desse curso de pós-graduação estão cada vez mais qualificados e capacitados para desempenhar suas tarefas no dia a dia das suas organizações o secretário de estado da administração diz ainda que novas turmas serão abertas a escola de governo já está habilitada a oferecer um novo curso de pós-graduação e esse novo curso será o curso em gestão de projetos e processos nós recentemente finalizamos a primeira turma do mestrado profissional em economia do setor público que esse mestrado profissional é uma parceria com a escola de economia da UNB com o departamento de economia da UNB já estamos oferecendo a segunda turma do mestrado de economia do setor público também a diretora executiva da escola do governo explica que agora as vagas estarão disponibilizadas tanto para servidores efetivos quanto para comissionados servidores efetivos comissionados temporários todos os servidores que prestam serviço para o estado de Goiás podem participar dos nossos cursos sem nenhum ônus os cursos são todos gratuitos eles podem entrar no nosso site se inscrever e se capacitarem perfeito e olha só o ex-ministro e ex-deputado federal Onix Lorenzoni lançou em Goiânia um livro que narra os bastidores do governo Jair Bolsonaro o governador Ronaldo Caiado esteve presente na cerimônia e o Lucas Santana conta os detalhes espaço lotado de apoiadores e autoridades políticas no lançamento do livro Do Baixo Clero ao Planalto a história de uma vitória contra o sistema que fala sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro O objetivo do livro é poder mostrar para as pessoas além da verdade dos fatos uma série de números estatísticas que mostram a qualidade do governo que foi feito e também no bastidor mostrar o ser humano Jair Bolsonaro como é que ele reagia como é que ele funcionava como é que era o processo decisório dele O governador Ronaldo Caiado esteve no evento e destacou o trabalho do amigo e ex-ministro que conviveu com o ex-presidente Bolsonaro O Nix é meu amigo e irmão É uma pessoa que eu convivi com ele durante todo o meu período no Congresso Nacional Toda uma vida juntos Fizemos toda uma luta E ele depois tá certo No momento em que o presidente Bolsonaro se colocou como candidato A gente tem que fazer juiz àqueles que realmente se colocaram no primeiro momento Aquela hora o presidente não tinha uma base dentro do Congresso Nacional O Nix foi o primeiro a levantar a candidatura do presidente A noite teve ainda uma palestra de Lorenzoni e ainda momento de autógrafos Cada um tem que ser feliz do seu jeito e faça a sua escolha Tudo aquilo que retrata a história de um presidente que conseguiu romper o sistema e governar da forma que ele governou e o legado que ele deixou a gente tem que prestigiar e tem que fazer questão de ler Vê essa narrativa o próprio nome do livro Uma pessoa que saiu do baixo clero talvez alguns ouvintes mais novos não sabem mas antigamente o Congresso era dividido entre os deputados do baixo e do alto clero e o deputado Jair Bolsonaro que saiu e virou presidente era um desse chamado baixo clero mas que mostrou que tem muita resiliência muita competitividade principalmente muita afinidade com o povo brasileiro que o colocou na cadeira no Palácio do Planalto É um cara que está junto com o Bolsonaro desde as primeiras tratativas quando se cogitou a hipótese dele vir candidato a presidente eu estava até conversando com ele sobre isso agora uma história muito interessante e que agora vai vir para a superfície para a gente poder saber tudo o que aconteceu através desse livro É sem dúvida alguma o cidadão que mais sabe a respeito de Bolsonaro porque é considerado aquele chamado cão de guarda são amigos amigos mesmo irmãos Foi o Coringa no governo o presidente Jair Bolsonaro além de ser um colega parlamentar com ele que ficou vários anos junto com ele parlamentar foi um dos primeiros também a apoiá-lo e percorrer com ele o Brasil afora nessa caminhada que saísse que está bem escrito do livro do baixo clero ao planalto Muito bem tem uma campanha Natal Alego olha só o alvo são arrecadar quatro mil cestas básicas tá bom pra você? E claro o Natal Alego está já arrecadando doações e você pode conferir como participar Natal é época de amor e solidariedade o servidor da Assembleia Legislativa Edmilson Carvalho acredita nessa ideia e já fez a doação da cesta básica para a campanha Natal das Mães O Natal ele representa o carinho, a atenção e o amor e também o nascimento e ressurreição de Cristo A expectativa com o Natal das Mães é arrecadar cerca de quatro mil cestas básicas dessas quatrocentas já foram doadas pelos servidores da Assembleia Legislativa o presidente da casa Bruno Peixoto afirma que a campanha vai além da simples doação de alimentos nós vamos atender as mães que mais precisam que se encontram em situação de vulnerabilidade A doação de qualquer alimento não perecível pode ser feita aqui mesmo na Assembleia Legislativa até o próximo dia 20 A entrega dos alimentos será feita no dia 23 de dezembro em três bairros carentes aqui de Goiânia o Garavelo B o Madre Germana e o Jardim do Cerrado O diretor-geral da Assembleia Legislativa Francisco Oliveira chama a população para participar da campanha Conclamar a todos os servidores para que possam estender essa mão amiga para essas famílias que também precisam Que maravilha quatro mil cestas tem que respeitar é muita cesta e olha só o governo de Goiás através da controladoria geral do estado promove até sexta-feira também a quinta internacional de sexta a quinta é a semana internacional contra a corrupção para você ter uma ideia aconteceram anúncios de vencedores do ranking de compliance público e você vai entender melhor como Goiás e o governo aqui participa de tudo isso com a Sabrina A semana internacional contra a corrupção promovida pelo governo de Goiás sob coordenação da controladoria geral do estado vai até o dia 8 no evento realizado no auditório Goiáses do Tribunal Regional do Trabalho também foi feito o anúncio dos vencedores do programa compliance público são 44 órgãos e entidades participantes do ranking de 2023 além dos quatro eixos o compliance surgiu como uma forma de estimular as boas práticas nas empresas de Goiás Esse ranking tem o objetivo de medir o esforço de todos os órgãos e entidades do poder executivo na implementação dos quatro eixos do programa de compliance público que são a ética a transparência a responsabilização e a gestão de riscos Nós a controladoria e o governo de Goiás entendemos que a melhor forma de se combater a corrupção é melhorando a governança e melhorando a gestão dessa forma a gente diminui os riscos de que atos de corrupção sejam praticados Entre os vencedores anunciados estão Polícia Militar e Civil de Goiás Agência Goiana de Habitação Emater Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás Agrodefesa entre outros O ranking é composto por diversos itens alguma coisa em torno de 20 itens que são analisados então o órgão que consegue atender com boas notas a cada um desses itens mostra que tem uma gestão que está qualificada no seu todo ele está preocupado com todos os aspectos do dia a dia da administração e principalmente da gestão do dinheiro de como esse dinheiro é gasto Que maravilha Boa noite Goiás de hoje vai ficando por aqui agradecendo você o carinho da audiência e nos encontramos amanhã nesse mesmo horário forte abraço e até lá tchau 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 Tchau